oi tome, oi tome, tome , ei tome , tome , tome, tome ei scoffe o risk agora do tomie oi tome , tome , tome , tome , tome ei scoffe o risk agora do estosc e ae maroым firmeza?! Fala galera do youtube Aqui é o henrique pereira do canal do riquinho games pega ihm Essa câmera tá fazendo muito barulho Que porra é essa? O cara não sabe nem fazer vlog E ainda quer ser chamado de riquinho games Que merda, hein? Trazendo mais um vídeo pra vocês E pro vídeo de hoje, galera, eu trago um vlog Um vlog muito legalzinho É, um vlog muito bonitinho Igual o dono, ó o menino bonito aqui, ó Galera, eu trago um vlog, tá ligado? Que esse vlog aqui eu quero agradecer A todos os 2.200 inscritos aqui no canal Recentemente estamos com 2.200 inscritos Mano, eu só tenho a agradecer a todo mundo aí do canal A Requinarquia Ao pessoal que só se inscreve mesmo Mas mesmo assim ajuda, né? Que já vai se inscrevendo E assim o canal vai ter no seu público muito Mas muito já grande, né? Estamos com 2.000 inscritos 2.200 inscritos, né? Aliás, é muita pessoa, velho Não é pouca, não Vocês estão pensando que é pouca? Menino, é não Muito obrigado mesmo de coração Eu tô muito feliz, cara Eu sempre tive essa vontade Desde 2012 Eu sempre tive essa vontade De chegar em inscritos Ah E, velho, eu tinha um canal Antigamente Era um canal muito velho De 2012 Eu tinha o quê? Eu tinha uns... 13 anos por aí E, velho, eu tinha essa vontade De ter mil inscritos De ter um público Naquele tempo Naquele tempo eu não tinha noção De qualidade de vídeo E meus vídeos eram tudo uma merda Que merda, hein? Eram as bosta mesmo Pra caramba Tenho aquela bosta É uma bosta em cima de uma bosta Mas hoje em dia Eu tô muito feliz Eu nunca, nunca assim Tipo, pensei que eu ia ter 2.000 inscritos 2.000 pessoas 2.000 pessoas gostando do que eu faço E, galera Pra vocês saberem alguma... Ah Pra vocês saberem A gente tá quase perto De meio milhão de visualizações E isso é tudo É tudo graças ao pessoal Que vai lá ver o vídeo E já deixa aquela sua views E, cara Tô muito feliz, velho Muito feliz mesmo É... Meio milhão de visualizações Tá pertinho, velho Pertinho Falta ainda mais 11.000 12.000 de visualizações Mas eu acho que isso aí Arrequinar aqui é foda E a gente vai conseguir chegar Em meio milhão de views Muito rápido Até porque temos vídeos Com mais de 40.000 visualizações, né E isso é muito bom, velho Isso é muito bom Obrigado mesmo Eu nunca pensei, velho Que eu ia ter um vídeo Aliás, 2 vídeos Com 40.000 visualizações Com 40.000 visualizações Nunca pensei, velho E isso é muito bacana, velho Muito bacana mesmo Eu vejo aí Eu vejo o vídeo E eu penso Caraca, velho 40.000 visualizações É muita coisa, velho Muita coisa mesmo Isso é tudo graças a vocês, velho Tudo graças a vocês Então Tá aí Estamos com quase meio milhão de visualizações 2.200 inscritos Rumo a 3.000 inscritos Mas espere Vamos devagar, devagar Que a coisa vai Que a coisa vai Me desculpe A zoada aí no ambiente Tá ok? Me desculpe mesmo Bem galera Nesse vídeo aqui Eu quero falar Além de Ter agradecido Aos 2.200 inscritos Eu quero também falar Sobre a ausência de vídeo No canal, né Vocês sabem que Ultimamente Eu tava sem postar vídeos Demorando meses Se eu não me engano Foi um mês sem vídeos Era porque Do computador Ele tinha queimado O computador Praticamente queimado Porque A fonte O HD E a flaca de vídeo Queimado Na moral Queimado mesmo Eu não sei como foi Meu Deus do céu Mas pra vocês verem Como Deus é bom Deus tira E traz pra gente Em dobro Mas isso também É graças ao pai Da gente, né Meu pai Foi Que comprou A placa de vídeo Que merda É essa aqui galera É uma Geforce GT 610 Me digam isso no comentário Me digam isso Me digam isso Me dizem aí Nos comentários Se essa Placa Ela é Mesmo Boa Se você entende Dessas coisas de informática Placa de vídeo Software Bota aí nos comentários Porque ainda não testei Pra ver se ela é boa Mas Ela já tá no computador Aqui só é a caixa Com alguns CDs De formatação E os manuais E tudo mais Outra coisa É essa caixinha de som Que foi Que meu pai comprou Ela é muito bonita O modelo Ela é bonitinho A personalização Assim dela É muito da hora Azul Eu gosto do azul Mas só que ela é Sei lá Ela me confunde Na hora que eu tô editando os vídeos Pra saber se O áudio da música Tá mais alto Que a minha voz Aí fica complicado Mas é uma caixinha Muito da hora Muito bem galera Muito bem Essas coisas aí Que eu comprei Além do HD De 1TB De 1TB De 1000GB Agora eu só quero Comprar galera É uma memória RAM Pelo menos Mais 2 Um pente de 2GB De memória RAM Pra me colocar No meu PC Na minha máquina Pra gente ficar Com uns 4GB De memória RAM Já dá de baixar Aqueles jogos Da Steam Que pede requisitos De 4 de memória RAM Tá ligado Aí eu tô querendo Baixar um jogo Lá Que é o Dota Cara Eu sou muito fã De jogos RPG A plataforma de 2D Vocês sabem disso Então eu sou muito fã Muito fã mesmo Muito bem galera Era isso Espero que vocês tenham gostado Esse vlog foi meio assim Uma bosta né Mas é porque eu tô Na correria galera Pra vocês Saberem Eu tô estudando aí Minhas notas Tô muito baixas E tudo mais E até mesmo Que eu queria que vocês Viessem minha cara já Porque minha cara é assim né Aí vocês vão pensar Eu não quero Quer mostrar cara Enrola Sendo que eu tinha prometido Que com mil inscritos Eu ia fazer um especial E nem fiz E atenção Isso aqui não é especial Não dou de fazer especial Mas vocês sabem O tanto que eu tô feliz Pelos dois mil inscritos Mais de dois mil inscritos né É muito mesmo E galera É o seguinte Se vocês quiserem Colocar algumas perguntas aí Pra me fazer um vlog Coloquem aí viu É a hashtag Riquinho Responde Você coloca aí A sua pergunta Que eu vou responder viu Tirando perguntas assim Íntimas né Que tem umas pessoas Que é safada pra caramba né Então Vocês podem Colocar perguntas aí Que eu vou responder né Posso fazer um vídeo Respondendo né Você vai aparecer aqui Nos vídeos do canal Tchau tchau E até o próximo vídeo Falou galera Tchau 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 Tchau